Fala aí comigo, ralézeiros e ralézeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog ralé. E hoje é dia 3 de agosto de 2017, uma quinta-feira, graças a Deus, ai, sexta-feira vem mimir e tá no ar mais uma edição do Ralé News. Bom, galera, eu tava rindo, eu quase comecei a rir, porque na hora que eu falei ralézeiros e ralézeiras, eu lembrei da menina falando que eu sou uma rolezeira, um negócio assim. Eu sou rolezeira, eu sou rolezeira, eu sou rolezeira. Ai, meu Deus. E a matéria é a seguinte, galera, o Xbox Game Pass, serviço aí de quase que um Netflix aí dos games da Microsoft, que ainda não chegou no Brasil, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Já tá com 125 jogos no catálogo e eu vou deixar o link pra vocês da matéria, inclusive com a lista atualizada, beleza? E inclusive pra você aí que ainda não testou o serviço, ele tá com 14 dias de teste grátis, então... E pra quem ainda não testou o serviço, é só ir lá na Live Americana, eu acho que é isso, até me confirmem aí, por favor, porque eu não assinei o Xbox Game Pass, mas me parece que pela Live Americana você consegue pegar 14 dias de teste. Dessa lista de 125 jogos, galera, pra vocês terem ideia, chegou em julho aí, Dead Island Definitive Edition do Xbox One, Resident Evil 6 do Xbox One também, e Fórmula 1 2015 do Xbox One. Já em agosto de 2017, bateu na porta... Dead Rising 3, Dirty Hallie, Limbo, Metal Slug, Soul Man and Me e Ultratron. Então cada vez mais tá chegando novos serviços. E muita gente me pergunta sobre a questão do Xbox Game Pass, como é que vai funcionar. Galera, eu sei, na verdade, um pouco mais, eu posso dizer um pouco mais que vocês, porque eu pesquiso diariamente, né? Mas a possibilidade é do serviço chegar aqui no Brasil por 30 reais. Galera, ainda não foi confirmado oficialmente, tá? Mas falando um pouquinho mais do serviço, galera, e atualizando a galera que não assistiu os vídeos anteriores sobre o Xbox Game Pass, o jogo, ele é transferido pro seu disco rígido, que significa uma pequena espera antes de você jogar. Ou seja, você tem que baixar o jogo, depois você pode jogar sem se preocupar com a velocidade da internet, o que já é legal, né? Porque o jogo não vai ser transmitido via streaming, tá bom? Assim como o Netflix, os jogos serão adicionados e removidos do serviço ao longo do tempo. Ou seja, quem baixou, baixou, quem não baixou, não baixa mais, pelo menos enquanto tá assinando o serviço. A Microsoft não divulgou o período ou frequência de chegada e partida dos jogos, mas eu pretendo atualizar isso quando acontecer. Outra questão muito legal, se você quiser manter o jogo depois da sua inscrição aí do Xbox Game Pass terminar, ou você finalizar ela, você recebe um desconto de 20% pra jogos e de 10% para a DLC se você quiser comprar. Mas isso somente enquanto o jogo estiver em cartaz, tá? Assim que você baixar o jogo, você consegue jogar ele por 30 dias. Outra questão é que você precisa da Xbox Live pra jogar um multijogador dentro do Xbox Game Pass. Outra pergunta frequente que eu recebo é se o Xbox Game Pass vai estar disponível pro Xbox 360. Não, não vai estar. Somente pro Xbox One, galera. E aqui vão os países que o serviço já está disponível. Na Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Grécia, Hong Kong, Hungria, Índia, Itália, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Rússia, Singapura, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Por enquanto, NECA de Pitibiriba do Brasil, então vocês ralezeiros que estão morando fora aí, me confirmem se o serviço já está disponível na região de vocês, tá? Ou se vocês moram em um desses países aí e já estão testando, confirmem pra mim como é, porque eu ainda não testei, mas eu resolvi trazer esse conjunto de informações aqui, porque eu recebo muita pergunta a respeito do Xbox Game Pass e é interessante também eu trazer pro canal pra ir esclarecendo, principalmente pra galera que está pensando em assinar. Se você já tem uma conta americana vinculada no seu cartão, você paga R$9,99 e se você está esperando chegar no Brasil, assim como eu, dependendo do jogo que chegar eu vou assinar, você vai pagar R$30,00 por mês, tá? Então é uma grana, de certa forma, altinha, né? A gente tem em contrapartida aí serviços alternativos como o EA Access, né? Que oferece muitos jogos bons, mas você fica limitado aí a produções da EA. Mas no mais, ralezeiros, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo do Xbox Game Pass. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Outra coisa, galera, eu peço encarecidamente pra vocês, deixem um like sempre aí, não se esqueçam de deixar o like. Se você não me segue no canal de lives, o Blog Ralé Lives, tá bem na descrição, no comecinho aqui. Se você não me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e Xbox Live, todos eles, Blog Ralé. As minhas outras redes sociais, incluindo aí PSN, Steam, tá tudo aqui embaixo também na descrição desse vídeo. Então, fuzila o seu like aí, bora bater a nossa meta de mil likes e continue divulgando o canal do Blog Ralé para os seus amigos. Tamo junto e misturado, Deus abençoe a cada um de vocês e fui. Valeu! Eu sou a Ralezeira. Eu sou a Ralezeira. Eu sou a Ralezeira.